Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito gostoso, muito saboroso, muito delicioso, porque simplesmente eu irei provar coxinhas bizarras. Na realidade eu falei deliciosas e saborosas, porém, são coxinhas de sabores bizarros, ou seja, com sabores bem estranhos pra uma coxinha. É isso mesmo, como o público deste canal maravilhoso é simplesmente apaixonado por coxinha, porque eu nunca vi coisa igual, é só ter coxinha que vocês estão aqui, não é mesmo? Pois então, neste canal maravilhoso, eu já provei diversos sabores de coxinha. Porém, sempre foram coxinhas de sabores muito maravilhosos, inclusive coxinhas doces, de beijinho, de nutella, de brigadeiro, de lindite, tudo isso eu já provei neste canal. Mas o vídeo de hoje é pra quem gosta de me ver sofrer. Por quê? Hoje eu vou provar um sabor de coxinha assim, que, gente, eu não sei como alguém teve a criatividade ou a capacidade de criar umas coxinhas com sabores tão ruins. Por exemplo, o que dá na cabeça da pessoa fazer uma coxinha ao invés de botar um trago e um catupiry? Colocar atum. Exatamente. Eu pedi até coxinha de atum. Então, vamos lá, né? Vamos começar essas provas de coxinhas deliciosas. Tcharam! Olha isso, galera. Tudo isso são coxinhas de sabores exóticos, bizarros, diferentes. Então, vamos ao que interessa, que é provar todos esses sabores de coxinha. Gente, tem coxinha, como eu falei, de atum. Tem coxinha de escarola. Tem coxinha de siri. Tem uma coxinha chamada dragão. Então, vamos começar e não sai desse vídeo porque teremos cenas fortes. Então, o primeiro sabor de coxinha que eu irei provar será de feijoada. Aqui temos uma coxinha de feijoada. É isso mesmo. Vou abrir ela pra vocês aqui. Tem certeza? Absoluta! Isso aqui não tá com cara de feijoada. Ou tá pra vocês? Porque pra mim não tá. Pra mim parece uma cara de esfiada e só. Aqui realmente parece feijão mesmo. Então, vamos provar, né? A coxinha de feijoada. Meu Deus. Meu Deus. Parece que eu tô comendo uma feijoada de verdade. Eu tô chocada. E eu gostei. Olhem isso, gente. Tem vários feijões aqui dentro. Vocês estão entendendo o que o brasileiro faz? O brasileiro coloca feijão dentro da coxinha, gente. É sobre isso e ficou bom demais. Nunca julgue o livro pela capa, né? A gente já aprendeu isso nesse canal. Hum, fica muito bom. Eu tô chocada. Bom, gente. Então, pra surpresa de todos, a coxinha de feijoada é uma delícia. Então, por enquanto, está tudo bem. O próximo sabor de coxinha que iremos provar é de rabada. Rabada. Vamos ver, né? O que é a rabada? Rabada. Rabada, rabada, rabada. Ó, temos aqui a coxinha de rabada. Bem recheada também. E... Meu Deus. Tem muita pimenta. Meu pai do céu. Olha. Tem muita pimenta. O cheiro de pimenta. Eu não sei se rabada tem tanta pimenta assim, mas não é muito bom. Assim, ao meu gosto, eu não curti muito. Mas, ó, quem gosta de rabada, aprecie com moderação. Porque não foi o meu lance. Gente, a terceira coxinha é simplesmente de sabor siri. Exatamente. Conseguiram tirar o siri de dentro da casquinha de siri, que já é uma delícia, pra colocar dentro de uma coxinha. O que a gente espera disso? Eu não sei. Mas ela está bem aqui, na minha mão. Vou mostrar pra vocês, pra depois provar. Então, aqui temos a coxinha de siri. Tá aqui, ó, o sirizinho. E... Bora provar. Vamos lá, né? Vou pegar bem aqui no meio, pra pegar bem, bastante siri. Não. Nossa senhora. Não sei mais. Nossa, achei muito ruim. Não, o próprio gosto de dentro do mar. E olha que eu gosto de casquinha de siri, mas... Não sei se tu estando na beira da praia, com a casquinha de siri... A casquinha de siri também tem aquele gratinado em cima, com queijo e tal. Eu não sei. Eu sei que, pra mim, foi a pior coxinha que eu já comi na minha vida. Eu não gostei mesmo. Mesmo, 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 mesmo. E pra continuarmos no fundo do mar, A quarta coxinha é sabor salmão. Exatamente. Colocaram salmão na coxinha. O sushi, basicamente, dentro da coxinha. Pelo menos, este salmão, ele é grelhado. Então, né? Bem melhor. Ó, tá aqui o salmãozinho dentro da coxinha. Temos aqui a nossa coxinha de salmão. Vamos provar, né? Olha, gente. É um sabor inusitado, sabe? Não super combina, assim, um salmão com uma coxinha, Mas não chega nem perto do siri. Então, achei ok. Achei gostosinho, até. Uhum. Hum. Hum. No meu ranking dessas quatro que já provamos, Entro no segundo lugar. Primeiro lugar, a feijoada. Segundo lugar, essa de salmão. O terceiro lugar, a rabada, que eu não gostei, Mas perto do siri tá ótimo. E quarto lugar, o siri. Que assim... Não quero mais. Então agora, vamos para o nosso quinto sabor de coxinha inusitado, eu diria. Na realidade, eu acho que essa é uma coxinha vegana, Porque ela é uma coxinha de berinjela. Eu gosto muito de berinjela, Então eu acho que eu vou gostar. Pra quem não é muito dos legumes, assim, não vai gostar nem da cara. Olha, realmente é uma coxinha diferenciada, né gente? Porque assim, quando você pensa numa coxinha, Jamais você imagina uma coxinha de berinjela, né? Mas... Vamos provar. Não, essa aqui foi para o segundo lugar. Muito boa. Muito boa, muito saborosa. Porque a berinjela, ela é super temperada. Sabe aquelas berinjelas super temperadas com pimentão e tal? É exatamente isso. Realmente, achei saborosíssima. Tô chocada. Delícia. A nossa sexta coxinha é de escarola. Eu não sei direito o que é escarola. Mas, estou aqui pra provar. E aqui está a nossa coxinha de escarola. Eu vou abrir aqui pra gente. Cenas fortes e chocantes, como eu já tinha avisado no início do vídeo. Olha gente, eu não sei assim. Super apetitosa, ela não é, né? Vocês concordam comigo. Assim, tipo, nossa. Tô doida pra dar uma mordida nessa coxinha de escarola. Não tô. Não tô, não vou mentir pra vocês, não. Não tô. Mas, vai que a gente se surpreenda. Não sei o que dizer. Parece meio que uma couve de feijoada. Mas eu preferia a de feijoada, assim. Mas, pra quem gosta de escarola, eu acho que vai gostar. Eu, como eu mal sabia o que era escarola... É, eu não vou, não. Olha, só perde pra disserir entre as piores que eu já comi. Agora, tem uma coxinha que eu achei muito diferente. É muito comum ter coxinha de queijo, ter coxinha de catupiry. Essa coxinha é de gorgonzola. Aí eu fiquei imaginando, gorgonzola é um queijo muito forte, que ele é só colocado um pouquinho nas coisas. Se for só de gorgonzola, vai ser, tipo, muito ruim. E por isso... Olha quem tá aqui. A coxinha de gorgonzola. Porque se tem tendência a ser ruim, a gente traz pra esse canal maravilhoso. E é só a gorgonzola. Ai, que delícia. Ó, gente, tá aqui a coxinha, literalmente, com um pedaço de uma gorgonzola. Então, tá bom. Vamos que vamos. Uhul! Uhul! É forte? Como eu falei pra vocês. Como eu falei pra vocês? A voz nem sai direito, porque é meio forte. Brincadeira, não é tanto assim, não. Hum! Tem uns pedaços gigantescos de gorgonzola, mas aqui no meio ele é um creme. Então, eu acho que é um creme de queijo com a gorgonzola. Ele deixa um pouco menos forte, mas ainda é bem forte. Ó, tá vendo que aqui tem um creme de queijo? Não é só a gorgonzola. Então, realmente, eu vou falar pra vocês que me surpreendeu positivamente. E bastante, inclusive. Achei bem saboroso. Eu tava tentando deixar, por último, talvez pra ser esquecido. Mas chegou a hora dele, do fundo do mar. O atum. Eu não gosto de atum, gente. Já comi muito na minha vida, quando eu era maromba, que eu era fitness. Eu comia muito atum. E aí, hoje, é uma coisa que não gosto. Mas, se tem a possibilidade de ser ruim, ele está aqui nesse canal, não é mesmo? Tô animada. Uh, que cheiro gostoso. Ai, tudo que eu queria pra hoje, ó. Hum, essa coxinha cheia de atum desfiado. Esse cheirinho delicioso do fundo do mar. Uh, vamos lá. Sem grama, Caroline. Sem grama. Sem grama. Sem grama. Hum, Carolina. Não. Pra mim, não. Mas aí, eu vou dizer pra vocês. Também me surpreendeu positivamente, porque ele tem um queijo, um catupiry, alguma coisa. E quem gosta de atum vai se apaixonar, sinceramente. Pra mim, que não gosto, realmente eu peguei só pra provar aqui com vocês. Não amei. Mas eu tenho certeza que quem gosta de atum vai amar. Bom, a nossa penúltima coxinha é de quê? Eu sou marinheiro Popeye. Uh, uh. Espinafre. Pode até ter saindo aqui, ó. Que delícia. Uh, estamos animados. Olha, gente, eu só escolhi. Eu só escolhi os sabores incríveis que tinha, tá? Incríveis para o meu paladar, tá? Deixando claro. Quem gosta de espinafre, quem gosta de atum e tal, vai gostar. Ao meu paladar, eu preferia estar comendo uma coxinha de beijinho, de brincadeiro e tal. Mas eu tô aqui por vocês, né? Tudo por esse canal maravilhoso. Inclusive, não esquece de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Estamos crescendo cada dia a mais. E eu tô aqui sempre por vocês. Então vamos lá. Mais um que me surpreendeu positivamente. É muito gostoso. Você diria, tipo assim, um lanche da tarde. Não, mas gostoso. E por último, porém, não menos importante. No caso, eu deixei por último para eu poder sentir o sabor das outras coxinhas. Porque a coxinha que vem agora é nada mais, nada menos do que uma coxinha chamada dragão. Porque ela simplesmente é de calabresa com pimenta. Gente, ela chega a ser mais vermelha. Vocês conseguem perceber que ela já é até vermelha? Ou seja, ela provavelmente chama-se dragão porque a pessoa come e faz... Sai o fogo, né? Então vamos lá. Vamos lá. Tô preparada. Muita calabresa temos. Gente do céu, eu queria que tivesse... Como vocês sentirem o cheiro de pimenta que tá esse treco. Mas vamos lá. Um brinde de coxinha dragão. Mano! Nossa Senhora! O que é isso? Gente, não é possível. Não pode ser que alguém peça isso e ache normal. Juro pra vocês, eu tô quase chorando. Juro. Minha garganta tá trancada. Tô chocada. Pra mim tá ótimo. Já chega. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!